There's no place I'd rather be Salve, salve pessoal do Youtube Tô chegando com mais um vídeo pra vocês Nesse vídeo pessoal, tô jogando aqui novamente Orface americano E tô jogando com arminha aí Ay552, deve ser a Sig552 no Brasil O cara rushando aqui Que isso véi Porra, dá um tempo hein Só pode ser que é BR hein Tá louco ficar rushando desse jeito O americano não rusha assim não Que isso, o cara já fez até um triple kill ali Agora se eu não fosse parar o cara ali Olha os cara rushando aqui ainda Meu, o cara não dá um tempo assim não Vai com calma maluco Que isso Meu Deus do céu, que isso Os cara não morreu não Nossa senhora, os cara puxaram por cima do nosso time aqui Do jeito que Tá louco É, vou tirar aqui ó Desse silenciador que eu acho que Essa arminha aqui é Meio fraquinha né Não sei Ela Ela parece a Aquela arminha padrão lá Que você ganha no começo do jogo Sabe Aquela Arma padrão de engenheiro Eipa Foi um ali hein Só que Acabou comigo cara Outro cara aqui Ixi, foi o lagalô cara na frente E a claymore no explode não, que isso Tá louco Trinta anos depois da claymore pra explodir Meu Deus do céu, o cara dançando em cima da claymore lá no explode Como assim velho Ah pessoal, desculpa aí Na verdade ela não Falei da arma padrão Mas ela parece a A mini use na verdade É isso Eu que me enganei Ó o cara ficou Talia 3 PC ali eu acho Bom, pelo menos tem só mais um do lado de lado dessa vez hein Dessa vez o time conseguiu segurar legal Vamos ver Vamos ver onde é que o cara tá Não plantou ainda Ah, agora ele plantou Plantou 2 Um de boa aqui Ixi, morreu hein Faleceu só desplantar agora Agora sim time, agora sim hein É assim que eu gosto Tem que jogar pitas desse jeito De jogar unido Vamo lá, vamo lá É, eu ganhei essa arminha aqui no No evento de log e ganho por um dia então Pensei assim Ah, vou gravar com ela né Porque É... Já que eu ganhei né Tem que aproveitar Trazer uma arma diferente hein E... Resolvei trazer um punch de bomba aí Pra dar uma variada também Pra ver como é que funciona essa bagaça aqui no americano Ó o cara vindo ali Ih, faleceu hein Essa Claymore ali é muito esperta Vamo ficar de boa aqui Esperar deixa que os cara vêm pra cima Ficar rushando muito em cima dos cara não dá certo não Ficar de boa aí Ó o cara vindo ali Ó o cara vindo ali ó Vixi Ó a assistência Tá louco cara Que isso Ó o médico Vai vim por trás Vai vim por trás Vai chegar aqui Vai chegar aqui ó Ó Falei 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 Saco Agora Vou deixar aquela Claymore esperta aqui de novo Ó Quase foi Quase foi Tá lag... Ih... Foi pro saco Tava todo miado aí Ó o cara Médico Médico aqui Ó Ó Ixi... Com equipamento padrão aí Só com a minha botinha aí Que eu ainda tenho ela renovada lá A botinha de... De... De aluguel É... Os cara pedindo se é eu ou não É eu mesmo Sou o Taubi É... Tão jogando com colete padrão Com capacete padrão E... Luvas padrão Também Só bota mesmo Então... Qualquer tiro que os cara da Já acaba com a minha life O cara aqui... O cara vindo aqui Ó... Mais uma aquela Claymore esperta Ô louco Essa Claymore ali é muito esperta O cara vindo... O cara vindo... O cara nem viu hein Ali é... É... Tem que ficar esperto Pegar os cara ali Ó o outro... O outro... O outro... Ah... Ruxou um monte aqui Três cara aí não tem nem como né E eu trocando tiro com o cara de longe lá Nem vi os médicos ruxar aqui É... Te gravando foi osso hein Hehehehe Ai ai Hehehehe Ó o Major ali Fazer até triple Vai lá Major É só ganhar partida Tem mais um engenheiro aqui Pega os cara Pega os cara Só tem mais um Só tem mais um Ó o cara ali embaixo Ixi... Ó o outro aqui Enroscado Não consegue subir Ó... Vai lá... Morreu... Vai morrer... Ah... Que isso véi... Agora o cara tá jogando de sniper Eu achei que era um engenheiro Ih... Agora vai morrer... Já era... Não vai conseguir Não vai conseguir Ah... Falei... Ah era o sniper sim Morreu... Hehehehe Ah... Sniper bolado hein Pessoal esse vídeo aqui eu gravei... Ontem... É... É... Pra vocês... Já é hoje né... Que na verdade eu tô postando vídeo hoje no canal Mas quando eu tava gravando era ontem O cara lá pedindo ajuda Os PBR Errou... Zaqueu... Põe a cara... Põe a cara... Põe... Cadê? Você viu é? Prefire muito louco aí Meio estranho essas... Eles não... Corre... O cara veio costa ali já... Já matou uns... O cara... O cara... O cara costa aqui... Eita... Enrosquei... Pô... O time... O cara tá ali em cima... O cara em cima... Eu mato... Mato... Mônica... Minha granada que eu tenho que ir ao cara do outro lado... O cara está deslizando lá que eu vi... O cara mudou aqui... Pegar esse sniperzinho aqui de volta... O cara ali... Apareceu... Aí sim... Ah... Talvi tá de rasca hein... Quatro barra dois... É isso aí time... Vamo lá... Vamo lá... As partidas aqui são rápidas hein... Vai só até seis rounds... Então... Se o cara não se despertar... Acaba rápido... Vamo pra cá time... Vamo... 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 Os cara não vem também... Ih... Os cara tá parado base ali ó... Quatro cara parado... Ah... Dei pra morrer... Os cara ruxa lá já... Era... O cara aqui... Médico... Médico... Aí... Não dá pra ruxar pra cima desses médicos não... Esses cara bolados aí... Com essas doze... Olha o outro ali... Leve também... Vem... Vem... Vem médico... Vem... Vem que eu corro... Vem... Foi pra onde hein... Ó o cara na frente... Sniper... Vamo... Morro... O chave... Ó o cara aqui... O brasileiro... Morreu... Foi pro saco... Ixi... Granada no pé... Acabou comigo... Ô louco... Tava miado hein... Só um tirinho ali do Sniper... Já era... Tava muito cagado... O time fica parado lá na base cara... Os cara não vem junto com a bomba... Ó... Os três cara ali ainda... Oxi... Daqui a pouco os caras empatam hein... Vamo lá... Vamo lá time... Vamo lá time... Vamo lá time... Aí... Vamo dois... Vamo dois então... Já que ninguém vem pra um... Vamo pra dois... Vamo junto time... Não fica parado base não... Vamo... Aí... Ó o Major já levou um... O cara aqui... Tá ali ó... Foi com mais uma aqui... Ó o Budamorte... Ixi... Opa morreu lagado... Que sorte hein... Tinha acabado as balas já... Dá um life aí amigo... Dá um life... Eita... Noiz hein... O cara nem pra dar um lifezinho hein... Cover pessoal... Dá um cover aí que eu vou plantando... Aí... Agora é só segurar... Só segurar pessoal... Tem o cara ali em cima ainda... Não dá cara pra esse bicho não... Ó... Pulou... Puxa... Granada do velho... Que cara que felou comigo aí... Ó o cara puxando velho... Ajuda médico... Meu Deus do céu... O cara tá onde hein... Nossa... Eita... Noiz ó... O cara tava passeando pelo mapa ali... Ixi... Só desplantar... Os cara empataram agora hein... 4x4... Meu Deus... Nós tava ganhando de 4x2... É... Time... Vamos time... Vamos time... Ó o outro pegou a bomba ali velho... E sobe o médico pegando a bomba... Vou deixar uma Claymore aqui nesse canto aqui... Que do meio é muito esperto... Só que os cara vão ruxar pra cima de novo... Dá uma marcada aqui no corredor da morte... Sobe... Sobe... Cadê... Cadê todo mundo... Ó... A bomba caiu... O cara aqui em cima... Morre... Acredeceu... Quase não foi hein... Ó... Lá minha Claymore esperta... Lá ó... Ixi... Aqui os Claymore são muito espertos... É complicado no... Brasileiro... Lá os bichos passam por cima... A dança e não morrem... Aqui não né... Apesar que tinha aquele cara antes lá aqui... E a bomba agora tá lá em cima... Será... Vamos ver... Vamos ver... Vamos lá pegar a bomba... Ah não... Ela tá lá em baixo... O cara caiu lá... Cadê os inimigos? Olha o cara ali... Ih... Então tava sem bala velho... Nem vi... Achei que tinha carregado... Esse é o problema na verdade do delay assim que tem... Se você carregar a arma e não deixar ela completar certinho a animação cara... Mas tem que completar mesmo... Aí na hora que... Tipo... Ah você põe pra carregar e você puxa um colete ou alguma outra coisa assim... A arma não carrega cara... Fiquei... Isso na verdade eu percebi por causa do delay... Olha o cara de novo lá... O sniper olha... Pega a bomba e se manda... O cara tá pensando o que... Vai ver... Sabe que engenheiro planta mais rápido... E esse canto aqui da claymore... Esperta... Aqui os claymore são espertos ainda... Os caras não tem muito equipamento que protegem... Vai lá no sniper... Então planta... Planta... Vai... Escapou da granada... Boa... O sniper... Aí sim hein... Esse Mafra... Tô louco... Ó... Valei... Ó o cara rushando aqui... Vem... Vem... Ah cara... Puts... Meu... Deixei o flanco aqui aberto cara... Achei que tava protegido na caixa... O cara veio costa ali... Me deu um HS... Olha... Boa... Sniper... Vai lá... Vai lá... Mais um... Ah... Valeu hein... O cara deu... Pulo muito louco hein... 5x5... Que isso... Essa partida aí... Os caras empataram desse jeito... Quem é que pegou a bomba agora... Que isso maluco... Quem é que pegou a bomba velho... Ó... Subiu lá em cima... Ah... Pelo menos foi o engenheiro né... Só que o cara subiu lá em cima... Não é um bom lugar pra ir com a bomba né... O cara pega a bomba e fica lá ó... Meu Deus do céu... Vocês americanos... Vocês... Nem é americano né... Quase tudo BR... Mas tá bom... Vamo pra cá então... Vamo ver o que dá... O cara puxando aqui... Mata né... Puxa vida... Eu levei uns tirinhos aí... Também esse colete padrão aqui... É... Papel né... O cara viu... Vixi... Nossa senhora... Não morre não né... Eu... Caramba... Nem dá hit... E onde é que tá um cara aqui... Desse lado... O outro... Morrendo aqui... Eita... Nois... Esse time aí... Não joga junto... Aí fica complicado né... O time quando tá jogando... Punch the Bomba aí... Tem que jogar unido... Um cara pode ir pra lá... Um cara pode ir pra cá... E já era... Ó o outro aqui perdido... Vai segurando ainda... Vai morrer... Quem morreu... Ó o Sniper... Boa Mafra... Vamo ver... Desceu... Opa... Esses bugs aí... Que é isso hein... Goku... O Atos que aprendeu com o Goku... Errou... Vai lá Mafra... Boa Mafra... Vai Mafra... É isso aí... Falta só mais um... Eu acredito... Ó o cara ali... Vá... Vá... Quase cara... Bom pessoal... Essa foi a partida então... Com a Sig 52... No Warface americano... Espero que vocês tenham curtido aí... Deixa aquele like se você curtiu... Se você não é inscrito aí... Se inscreva... E a gente se vê no próximo vídeo... Valeu... Tchau... Tchau... E pessoal... Salve de hoje aí... Para o... Pierre Volkmer... Um salve também aí... Para o... Eric Nunes... Outro salve aí... Para o... Lucas Gabriel... E um salve especial de Natal aí... Para o... Gabriel Rocha Barcelos... E um salve especial também... Para o... Marlon John... E uma galerinha aí... Que tava jogando comigo aí... Também pediu o salve aí... É... O SpeedBR aí... Pedindo o salve aí... Pra vó dele então... Vó do SpeedBR... Aquele salve aí... Valeu... É... Um salve também... Para o... Death Forest... E outro... Para o... I Am Lucky... Beleza pessoal...